Esse aí é o Remo, 25 anos, garçom de profissão e atleta nas horas vagas. Está treinando quatro vezes por semana para participar da primeira corrida Passos da Solidariedade. O preparo para uma corrida não é de uma semana para outra, de um dia para o outro. Ele tem um tempo, você precisa se preparar, vai ter percurso de cinco, de dez, inclusive a caminhada para quem está começando com três quilômetros. A corrida, segundo a organização do evento, passa a fazer parte do calendário de atividades de Florianópolis. E nessa primeira edição, toda a renda obtida com as inscrições vai para o Hospital de Caridade, que passa por uma grave crise financeira. A área da saúde tem um custo alto e com isso a entrada de recursos não atende à demanda e vive no débito. Olha, mas o Remo aqui que está do meu lado, que é um atleta amador, ele tem um motivo, na verdade, muito especial e um motivo maior até para participar dessa corrida. Qual é esse motivo? Bom, a gente tem um amigo, um colega de trabalho que ficou hospitalizado no Caridade e inclusive a gente mobilizou um grupo do restaurante para poder dar esse retorno para a instituição que cuidou do nosso amigo nesse período. O trajeto da corrida vai passar pelo centro histórico de Florianópolis e o Remo está treinando firme pela própria saúde, pelo amigo hospitalizado e por uma causa que pode ajudar muita gente. Você procurar no seu ciclo de amizades, de pessoas próximas, sempre vai ter alguém que passou por ali em algum momento. Que uma vez precisou, né? Que precisou. E o percurso da corrida termina, claro, no Hospital de Caridade. Um esforço que vai valer muito a pena. E olha, em pleno dia 12 de outubro, o dia das crianças, o Remo, olha só, ele ainda está fazendo um treino aqui, já se preparando, claro, para essa maratona, para essa corrida que vai acontecer. Aliás, Remo, dá uma paradinha aqui do teu treino. Está cansado? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Mas olha, você cuida da saúde, estimula as pessoas a praticar o esporte e tal e ainda vai ajudar o Hospital de Caridade. Quer dizer, acho que você tem que convidar o pessoal para participar, né? Com certeza. Um projeto desse é muito importante para poder manter o hospital, para ajudar a manutenção do hospital. E também, como falou aqui, para manter a saúde, para poder não só emagrecer, mas realmente evitar outros problemas de saúde. Então, tem corrida para quem está começando, 5, 10 quilômetros e tem a caminhada também para quem ainda não corre. É verdade. Aliás, são pessoas como, por exemplo, esse rapaz que você está vendo aí, que é o amigo do Remo, do Álvaro, né? Dos amigos que vão competir também. São essas pessoas que você vai ajudar. Então, vai ser um belo gesto se você investir um pouco do seu dinheiro e um pouco do seu tempo, né? Para poder ajudar o hospital que precisa tanto agora da nossa ajuda também. Não é verdade? Exatamente. Maravilha. Então, domingo, dia 5, todo mundo convidado, dia 5 de novembro. 5 de novembro, hein? Beleza, então. Volta a correr. Vai lá. Volta a correr. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.